Fala pessoal, hoje a gente vai estar aqui com a porquinha da casa dos bichos. Essa porquinha da Índia é uma da raça peruana. Os peruanos, geralmente, eles necessitam mais de banho do que os de raça de pelo curto. Ou seja, esses porquinhos que tem uma pelagem mais cheia, eles necessitam um pouquinho mais de banho. Por quê? Devido à sujidade, se vocês conseguiram observar aqui, perto dos órgãos genitais, ele começa a embolar e forma uma crosta. Essa crosta pode gerar um problema de pele, pode gerar uma dermatite, pode gerar fungo pela sujidade. Então o banho é mais recomendado para manter esse animal mais limpo e também para não dar nó. O banho é um processo bem simples no porquinha da Índia. A gente vai estar usando aqui o shampoo da Pet Show, o glicerinado, depois o pitanga preto, para finalizar um perfume ou fluido finalizador. Eu posso também limpar a unha do porquinho da Índia, limpar a orelha do porquinho da Índia, com o limpador auricular. Como no caso aqui a gente já fez essa limpagem, eu posso usar um algodão ou se não um próprio cotonete pequeno, eu vou fazer a limpeza aqui no canal auditivo dela. Agora vamos para o banho. Olha o nó mais grosso, eu vou tirar um com a tesoura. Como você acha que ficou a nossa porquinha da Índia? Envolveu bastante, né? Não, ela está maior que a irmã dela. Desvolou bem, a alimentação está bem correta, pode ver que a cor dela não perdeu. Quando você está dando uma alimentação que não é boa, a coloração dela começa a ficar mais opaca. Você pode observar o preto está preto, o branco está branco e ela está destacando bastante a pelagem dela. E ela cresceu a pelagem dela, né? Até os dois cedemoinhos aqui estão jogando pelo para frente. Então o peruano, para o pessoal que não sabe de casa, são quantos cedemoinhos? Ele tem que ter apenas dois. Só dois? Só dois. Se tiver mais que dois, ele tem um, aí é um problema, ou é mistura, ou ele tem um problema na genética dele. Entendi. Tem esse fato também. Às vezes de mistura, é mais comum aqui no Brasil porque tem pouca pessoa que cria... Puro. Puro, puro mesmo. Então são muito poucas pessoas que acabam criando ele puro. Pode ver que no dela, ó. O nosso é puro. Tá bom. Essa veio de casa, né? Tá, eu vou pegar água lá para dar banho nela. Meia, meia aqui. Tá bom? Meia só tá bom. Tá. Quantas vezes eu tenho que dar banho no meu porquinho da Índia? Existe uma regra? Pelagem longa, tanto peruana, alpaca, lucaia, você vai ter que dar banho nele em torno. Depende muito da região também. Isso vai influenciar. Se for uma região mais fria, menos banho. Você vai dar a cada 20 dias. Vamos jogar sim. Aqui o nosso, então, a cada 20 dias. A cada 20 dias. Uma região mais fria, uma amena, assim, uns 20 dias. Eles não tomam banho sozinhos? Eles não se limpam? Não. Que porquinhos que são eles, não? E eles são... O problema dos porquinhos da Índia é mais aqui, ó. Mas o banho dele é bem simples. Até o tutor pode... Autose higiênica, né? Mais por causa do nó que fica mesmo. 400ml de água e 100ml de shampoo. Shampoo de pitanga preta, shampoo neutro. 400ml também de água e 100ml de shampoo. Vou devagar aqui pra ela não se assustar. O que que eu posso fazer pra te ajudar? Só olhar? Só olhar. Primeiro, ó. Vou usar o... O shampoo de pré-lavagem. Vou segurar ela. A gente não molha a cabeça. A gente só vai molhar o corpo. É bom lembrar o pessoal que porquinhos da Índia, eles não podem ficar sozinhos. É verdade. Eles não podem. Eles se sentem... Diferente dos coelhos. Dos coelhos. Eles podem ficar mais sozinhos. Que eu digo assim, o dono vai viajar e deixa ele sozinho no espaço dele. Ele não vai se importar tanto. Já o porquinho da Índia, a solidão pra ele, eles ficam doentes. Não pode ficar sozinho, não pode tomar susto. Não pode tomar susto. Tanto o coelho, o porquinho da Índia não pode tomar susto. Mas acho que o porquinho da Índia é mais, né? Ele é bem mais sensível. Assustado. Muito assustado. Na verdade, são animais que são bastante assustados. Agora eu só tô passando o pré-lavagem, ó. Vou lavar bem os órgãos genitais dela e aonde que tava os nós. Praticamente pra ele, o restante dos nós que eu tirei, o grosso, que tava muito grosso mesmo. Com a tesoura, mas agora só de esfregar, vai sair o restante dos nós. Manejo. Mão sobre o corpinho do porquinho. Não precisa apertar. É só segurar com calma que eles são bem tranquilos. Eles curtem tomar banho? Curtem, ó. É? Quando eles não gostam, eles ficam fazendo aquele barulhinho. Cui, cui. Aham. Pra eles, isso daqui ainda mais quando tá calor. Eles curtem mais. Mas tomar o banho sozinho, não toma. Tomar o banho sozinho, jamais. Você nunca vai ver um porquinho na natureza. Dentro da água. Mesma coisa o coelho. Nem a lebre a gente vê dentro da água. Tirei o pré-lavagem, agora eu entro com o neutro. Aqui, no caso, eu tô usando o shampoo de pitanga. Shampoo de pitanga. Joado, hein? Esse tem um cheirinho de pitanga. Você cheirou demais, cara. Você é louco. Esse que você diluiu, hein? Isso que eu diluí. Outra coisa pra quem vai trabalhar no centro estético com animais exóticos. Olha o tanto que eu gastei. Nada? Nada. É muito... Isso aqui eu posso lavar vários. Você pode lavar a cada 100 ml um cachorro de porte pequeno. A cada 100 ml. A gente tem marcada aqui, ó. A cada 100 ml você lava um cachorro de porte pequeno. É o correto, né? A cada 100 ml? Você lava um cachorro de porte pequeno. Aqui tem 50. Aí tem 500 ml. São animais brachiocefálicos. Então, se eu molhar a cabeça dele, entra água muito fácil no nariz. No nariz, né? Então, eles já vão se assustar por causa disso. Quanto menos eu assustar eles, melhor. Agora a gente vai pra secagem. Aquela pessoa que quer dar um banho mais rápido num porquinho da Índia, ela vai usar apenas o shampoo glicerinado e o Splainer, que é um shampoo hidratante da Shogroom. Esse shampoo hidratante, ele já é um condicionador. Então, você não vai precisar usar o condicionador, porque ele já vai estar fazendo o trabalho de condicionamento na pelagem do porquinho da Índia. É no caso que a gente fez aqui. Passou o Splendor. Primeiro a gente passou o glicerinado. Depois o Splendor. Já fez o condicionamento. Enche a água. E pronto. Agora é só secar ele. Agora a gente vai fazer a parte da secagem. Uma distância de um palmo, mais ou menos. Mais pra morno. E vai secando. Tem que ser só com o secador. Não pode usar o soprador no porquinho da Índia. Só com o secador? Só no secador. Eu não posso usar um pano? Oi? Um pano, eu não posso secar ele com o pano? Pode secar também com a toalha, mas com o secador é melhor que ele vai secar. Não vai deixar nada de umidade. Umidade no porquinho da Índia é fundo. Tira o excesso com a toalha e depois seca com o secador. Eu estou usando uma escovinha de pino, sem bolinha. Pra não arrebentar o pelo. Ah, não pode ter bolinha? Não pode ser com bolinha. Como é uma pelagem lisa, se eu usar com bolinha, ele vai agarrar o pelo. Aí vai arrebentar. Lembrando sempre que bem este animal é prioritário, ok? Você quer ter um animal, você pode, você tem esse direito. Não deixem de falar pra vocês que não. Você pode, contanto que ele seja legal, contanto que ele esteja em boas condições de cuidados, que ele tenha todas as suas necessidades atendidas. Isso é o mais importante. Beleza?